E aí pessoal, aqui é a Expofeira Tambaú. Fico em frente ao Hotel Tambaú, do lado do Hotel Victory. E tacar o fogo aqui no Centro de Artesanato, de Cultura e de Turismo aqui que a gente tem. A gente sempre peça a ajuda de todos para contribuir com doações para reconstruir esse ambiente de alegria que sempre foi. A gente vai ver aqui agora como está sendo de trabalho, está tudo queimado. A gente vai ver aqui agora como está sendo de trabalho queimado. Vamos ver. A Expofeira Tambaú. A população aqui está ajudando a reconstruir o local. Com doações. Eu ajudo você também. Obrigado. Obrigado. Espera aí, eu quero tentar. Toque é braço! 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 To Ainda rapidava no contato de minhão. Essa loja aqui do empolho do nordeste está cobrado de véu. Mais dezenas de estandos e barracas foram totalmente destruídas. Ainda pegou nas laranhas do Hotel Victory. Alguns apartamentos aqui foram afetados. Essa aí é a cena. Vamos ajudar. Apagou não? Apagou que vai ter que tomar o modelo? Ação dolife. E a dor. I A CIDADE NO BRASIL 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 A menina, deixa a menina sair